Bagulho é louco pra todas as mulher Ela joga a buceta na época Novinha safada, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode, fode, fode Se revela que tu não é moça E já tá naquele clima Passa, 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 passa Buceta na cita Passa, passa, passa Buceta na cita Passa, passa, passa Passa, passa, passa Aproveita que o momento é esse Joga a buceta Poxa, FIPE na bundinha Pus cria, caralho, caralho Tudo viciado em pica Caralho, caralho Tudo viciado em pica Joga a buceta Poxa, FIPE na bundinha Pus cria, caralho, caralho Tudo viciado em pica Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é foda, essa aqui é braba Ae, DJ Rodinho Cada lançamento é um traçado envolvente Não tô te entendendo, cachorro Bagulho é louco pra todas as mulheres Ela joga a buceta na época, nozinha safada Ela fode, ela fode, ela fode em pé Ela fode, fode, fode Me revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa, 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 passa a buceta na cinta 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 Aproveita que o momento é esse Aproveita que o momento é esse Joga a buceta pro chefe, empina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Joga a buceta pro chefe, empina a bundinha pros cria Caralho, caralho, tudo viciado em pica Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é foda, essa aqui é braba É, DJ Rodinho Cada lançamento é um traçado envolvente Não tô te entendendo, cachorro Caralho, caralho, tudo viciado em pica Caralho, caralho, tudo viciado em pica Tchau, caralho, tudo viciado em pica